Boa tarde pra você, Deus abençoe, que alegria encontrar com você, que alegria você estar conosco aqui na Rede Vida, quero que você fique quietinho dentro de casa, rezando com a gente o texto e eu quero que você reze conosco hoje, com a sua família, com a nossa família aqui, a gente juntos diante de Nossa Senhora. Vem cá rezar e colocar suas intenções e hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios gloriosos, o primeiro mistério glorioso que nós contemplamos é a ressurreição de Jesus e eu vou rezar esse primeiro mistério com uma pessoa muito especial que está fazendo aniversário hoje e a gente reza por ela, é a Cristina Kixixian, Cristina, boa tarde, Cristina. Boa tarde, Padre Juarez. Tem foto da Cristina aí? Tem foto? Tem? O senhor é que é muito especial. Ah, foto da Cristina, Cristina é da minha paróquia, ministra da Eucaristia, me ajuda tanto lá na paróquia, parabéns aí, viu Cristina, muito obrigado, que bom rezar com você no dia do seu aniversário, viu? A alegria é toda minha, Padre. Amém. Eu é que tenho que agradecer ao senhor a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua alegria que me sustenta nesse tempo. A Rodolfo, a toda a família redivida. Obrigado. Além de rezar por você... E os meus filhos que deram em Rafael e também o Antranic. Isso. As famílias de Arutunian e Kixixian. Isso mesmo. A todo mundo, né Padre? Então vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar, olha, vamos rezar pedindo que Nossa Senhora abençoe cada vez mais, lhe dê muita alegria, muita felicidade, principalmente rezemos pela sua mãe, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Cristina, muito obrigado, Deus abençoe muito você, que Nossa Senhora proteja. Obrigado mesmo, Deus abençoe. No segundo mistério, a gente vai contemplar a ascensão de Nosso Senhor e eu vou rezar com a Leda Lins Moser, a Leda é de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Ô Leda, boa tarde. Boa tarde, padre. Leda, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu bem? Obrigada. Para quem que nós vamos rezar, Leda? Vou rezar por toda a minha família e as do mundo inteiro. Então, vamos rezar com muita fé, assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Leda, muito obrigado, viu bem? Deus abençoe você e sua família aí, viu? Olha, no terceiro mistério a gente vai contemplar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora, que estavam ali no cenáculo, reunidos. E eu vou rezar com a Rafaela Francisco Pereira, Rafaela de Limeira, em São Paulo. Ô, Rafaela, boa tarde. Boa tarde, padre. Tudo bem com você, Rafaela? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigado por rezar com a gente, viu? Pra quem que nós vamos rezar esse terço, Rafaela? Quero rezar pela minha família, quero rezar pela Paz Bom, que está trabalhando bastante nesse período. Quero rezar por nossos professores, quero rezar por nosso amigo também, que mora lá nos Estados Unidos. Vamos rezar então assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora em Cristo, amém. Ô Rafaela, muito obrigado, Deus abençoe muito você, viu bem? Deus abençoe. No quarto mistério, a gente vai contemplar a assunção de Nossa Senhora. Eu vou rezar esse quarto mistério com a Suelen Santos da Silveira. Suelen de Santos. Ô Suelen, boa tarde. Boa tarde, padre. Suelen, seja bem-vinda, Deus abençoe você, viu? Amém. Ô Suelen, pra quem nós vamos rezar esse terço? As minhas intenções é pela saúde de todos os meus familiares, amigos, em especial da minha avó Maria, minha avó Dice, minha tia Neia, que hoje faz 70 anos, pela cura dessa doença que está aqui no Brasil e no mundo. Isso. E por todos vocês da Rede Vida. Obrigado, que o pessoal está agradecendo e a gente vai rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, que doai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Suelen. Deus abençoe você e a sua família toda. No quinto mistério, nós vamos contemplar a coroação de Nossa Senhora, ela é rainha do céu e da terra. E eu vou rezar com a parecida Hélida Zanetti Marques, a parecida de Tupi Paulista, em São Paulo. Ô, parecida, boa tarde. Boa tarde, padre, tudo bem? Eu tô bem, você tá bem, parecida? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Olha, me conta, pra quem que nós vamos rezar? Pela minha saúde, da minha mãe, que já tem 91 anos. Ah, vamos rezar, sim, bem. E pra toda a minha família. Vamos rezar, então, assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado. Deus abençoe, viu, parecida? Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a todos aí, principalmente a sua mãe, viu? Deus abençoe. E nós vamos rezar a salva rainha agora. E eu quero lembrar de todas as pessoas que rezam conosco nesse momento. Lembro hoje de uma maneira especial de Dom Odilo, que hoje completa mais um ano de, como bispo, é aniversário da sua ordenação episcopal. Quando ele foi, ele está aí, ele está vestido aí, com as cores de cardeal, né? É purpurado, como cardeal, mas hoje a gente celebra mais um ano de bispo. 2007. 2007, que... 2007, não, 2007 ele era, foi arcebispo, arcebispo, um arcebispo. E já era bispo antes, já era bispo antes. É isso mesmo. Era bispo antes, ou como cardeal, ou como cardeal. Depois eu tenho que ver direitinho isso. Mas ele já era bispo antes de 2007. Quero lembrar hoje, gente, rezo pela alma do meu irmão, Adriano. Hoje faz 12 anos de falecimento. Meu irmão faleceu com 30 e poucos anos, 30 e poucos anos. É uma saudade muito grande que eu tenho dele. É o meu irmão mais novo, caçula lá de casa. Quero rezar também pela saúde da Andréa Felipe, quero rezar pela Neide Francisco Barbosa, pelo Amaro Cecília de Moura, pela Cláudia, pelo Cláudio Atalier, pela Renan Oliveira, pelo João Arthur Menezes Santos Silva. E rezo hoje pelos aniversariantes. Ontem fez aniversário Geraldo Freitas, hoje rezo pelo aniversário da Cristina Quechichian, olha. Rezo também pela Célia Alves, a Célia, a Célia fazendo aniversário hoje. Rafaela Tadeu, Cleito Moura e o Adriano, Adriana Machado, a Suzy Noleto, tudo de aniversário hoje. Miguel Lino, 7 anos fazendo. Maíra, Maíra, eu acho, filha da Maésia Bandeira. Vamos rezar assim juntos. Salve, rainha, mãe de misericórdia. Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos de amêndo e chorando neste vale de lágrimas. E depois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A família começa às 3 horas e aí a gente vai diretamente para Roma, onde o Papa celebra para a gente, às 3 horas da tarde. E aí, terminando a missa do Papa, voltamos aqui para São Paulo, para a gente ter o nosso momento de oração aqui na Hora da Família. Então, eu espero você e sua família às 3 horas em ponto aqui na Rede Vida de Televisão. Seja mais esse dia todo em louvor a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tocado pela fé Crendo na graça divina, esteja como... Tocado pela fé